Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 13 de julho. O presidente Michel Temer anuncia daqui a pouco novos recursos para qualificar o atendimento para o SUS em todo o Brasil. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter Mara Kenope. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina. Mais uma vez, bom dia a todos. É isso mesmo, Carolina. Agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa de solenidade, onde libera recursos economizados na administração pública que vão ser utilizados para qualificar o atendimento de emergência e ampliar a assistência à atenção básica à saúde. Essa cerimônia é em comemoração à gestão eficiente. Em seguida, Michel Temer se reúne com o deputado Franklin do PP de Minas Gerais. E à tarde, Michel Temer sanciona a lei de modernização trabalhista em cerimônia às três horas aqui no Palácio do Planalto. Bom, e o Senado aprovou a indicação de Raquel Dodge para assumir a PGR. É a primeira mulher indicada por um presidente da República para assumir o cargo. Ela recebeu 74 votos favoráveis e apenas um contra. Eram necessários, no mínimo, 41 votos. Bom, a sabatina de Raquel Dodge na CCJ, lá do Senado, durou quase oito horas. A procuradora, nova procuradora-geral, que terá mandato de dois anos, disse que vai pautar o seu mandato pelo segmento da lei. Bom, e ontem, aqui também no Palácio do Planalto, em solenidade, o presidente Michel Temer destinou um total de 11 bilhões e 700 milhões de reais para estruturação de projetos de infraestrutura pelos estados e municípios. A intenção é aumentar a qualidade de vida da população e também as condições de saúde. Os investimentos, eles serão feitos por meio de parcerias público-privadas. Eu acompanhei, veja na reportagem. Investimentos nas áreas de mobilidade urbana, saneamento básico, iluminação, saúde e, no final, municípios totalmente revitalizados. Para aumentar as condições de saúde e qualidade de vida da população, o governo destinou um total de 11 bilhões e 700 milhões de reais para investimentos público-privados. No Ministério das Cidades, nós estamos anunciando 5,7 bilhões de reais de recursos para serem acessados por estados e municípios no campo de financiamento. São 3,7 bilhões de reais em mobilidade. No saneamento, em todas as áreas dos subgrupos de saneamento, macro-drenagem, abastecimento d'água, nós vamos trabalhar com 2 bilhões em aportes para investimentos nessas áreas e municípios, em todos os municípios brasileiros, podendo chegar em recursos de, eventualmente, até 300 milhões de reais. Municípios com até 20 mil habitantes, por exemplo, vão poder encaminhar propostas com valor mínimo de 500 mil reais e máximo de 5 milhões. Já para os acimas de 100 mil até 250 mil habitantes, o financiamento mínimo será de 1 milhão de reais, podendo chegar a 30 milhões. Essa iniciativa se coaduna enormemente com a nossa estratégia geral da política econômica, porque ela não amplia os gastos do governo federal, não aumenta riscos fiscais, mas, por outro lado, privilegia e incentiva o investimento público e a melhoria da infraestrutura, que são necessários para a retomada do crescimento do país. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, que também esteve presente à solenidade, disse que o governo tomou uma série de iniciativas que reduzem a burocracia e proporcionam o crescimento econômico. Adotando iniciativas que aumentem a eficiência e a produtividade, fomentando a formação de capital físico e humano, sem prejudicar nossas restrições fiscais, garantimos a ampliação da capacidade de produção brasileira. Isso significa mais crescimento econômico, mais oferta de bens e serviços, e, em última análise, mais bem-estar para a população. O presidente Michel Temer afirmou que as medidas que estabelecem parcerias, além de trazerem o desenvolvimento regional, fortalecem as prefeituras. A autonomia municipal é uma coisa tão sólida, tão forte, tão substanciosa, tão significativa e tão importante para o país, que tudo o que fizermos para prestigiar os municípios, nós estamos atendendo a um fator histórico e a um fator jurídico que hoje está presente na Constituição brasileira. Portanto, nós, ao fazermos isto, ao estabelecermos a parceria com o setor privado, nós estamos também obedientes à Constituição Federal. E a Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2018. Ela define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e fixa limites para os orçamentos dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público. Pela primeira vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai seguir o novo regime fiscal, também conhecido como o teto dos gastos públicos. A LDO orienta a elaboração do orçamento para o próximo ano. E no ano que vem, os gastos previstos vão ter um limite. Isso significa que eles só podem aumentar 3% em relação às despesas de 2017, cerca de R$ 39 bilhões. Esta foi a variação da inflação dos últimos 12 meses, encerrados em junho. Isso exige planejamento e eficiência, além de priorizar os gastos obrigatórios em áreas essenciais. São elas saúde, educação, segurança pública, previdência social e a folha de pagamento dos servidores públicos. É por isso que a elaboração e a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ganham cada vez mais importância no Congresso Nacional. Para o Ministério da Fazenda, o novo regime fiscal não vai criar problemas para o país. Ele requer do governo o que todos nós brasileiros queremos. Requer planejamento, requer que o governo gaste mais onde tem resultado, onde tem retorno, e o governo descontinua e pare com programas que não dão retorno esperado. Esse tipo de planejamento que o novo regime fiscal exige. Para o próximo ano, a PEC do teto, o novo regime fiscal, não causará nenhum grande problema. Para discutir e votar o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso se reuniu nesta quarta-feira. Para o ano que vem, a LDO projeta um salário mínimo de R$ 979, uma inflação de 4,5%, uma taxa de juros de 9% ao ano e um crescimento de 2,5% para a economia, além de um saldo negativo nas contas públicas de R$ 129 bilhões para o governo federal, a chamada meta fiscal. Para o relator da LDO de 2018, toda a sociedade deve mudar o comportamento em relação aos gastos públicos. Aqui no Brasil, geralmente, nós dispomos sobre as despesas e depois vamos atrás de arrumar as receitas, nem sempre existentes. E eu queria compartilhar com os senhores e com as senhoras, que nós vivemos uma situação dramática. Eu queria, sem carregar nas tintas, realçar que nós vivemos um grave estrangulamento fiscal. Gravíssimo. O Rio de Janeiro é só a ponta do iceberg do que pode acontecer no Brasil se não tivermos responsabilidade fiscal. O Diário Oficial da União publicou a lei sancionada pelo presidente Michel Temer que altera o Estatuto do Idoso. Com a alteração, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo do anúncio de recursos para o Sistema Único de Saúde. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho